Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus, espero que o final de semana tenha sido muito bom, espero que vocês tenham gostado da live, tá? Que nós fizemos na sexta-feira, foi interessantíssimo, trouxemos algumas coisas aqui, que eu realmente antes de fazer a live, estava lendo e fiquei preocupado, fui pesquisar mais, porque eu falei, olha, preciso levar a eles o que está acontecendo no mundo, então coisas que muitas vezes passam desapercebidas, eu vou procurar trazer aqui para vocês, para que vocês fiquem de olhos abertos, para que vejam o que está acontecendo no mundo, tá certo? Quando você ouve a expressão, o mundo jaz no maligno, você tem uma noção do que está acontecendo, mas quando você começa a ver os fatos, analisar os fatos, você fica estarecido, eu fiquei estarecido com essa notícia que eu vou colocar para vocês, tá? É uma notícia que eu diria, assim, que choca bastante, principalmente pelo público-alvo que eles têm agora no momento, que eles estão atacando no momento. Antigamente se via muitos adultos ou jovens já entre o final da adolescência e a idade adulta sendo cooptados, sendo abordados por esse tipo de coisa, mas hoje eles estão alcançando as crianças, nossas crianças, tá? Aqui no Brasil a coisa ainda não dedringolou como fora do país, tá? Em alguns países aí ditos de primeiro mundo, como vocês vão ver na notícia que eu vou colocar para vocês, que se refere aos Estados Unidos, o que está acontecendo lá. Aqui no Brasil nós já tivemos notícias de festas em universidades com essa temática, com esse tipo de abordagem, tá? Não vi ainda com crianças, nem com adolescentes, certo? O público infantil no geral ainda não tem sido alvo na escola. Eu digo ainda porque eu não duvido que em breve comece a ter esse tipo de foco, esse tipo de abordagem nas escolas do país, tá? Então eu vou colocar na tela. Antes de pôr na tela, só agradecer de coração a todos vocês que estiveram lá na live, assistindo ao vivo. Todos vocês que assistiram depois a live, que estão compartilhando, estão comentando, estão deixando seu like. Muito obrigado mesmo de coração. Você que está me assistindo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal aí, acione o sininho, porque é importante que você receba notificações. Cada vez que eu postar vídeos aqui, se você tiver com o sininho acionado, você vai receber a notificação de que tem um vídeo novo. E é importantíssimo, nós estamos num momento que não podemos perder tempo, certo? Além disso, temos o primeiro link na descrição aí, que é a nossa página no Facebook. Então se você ainda não curtiu, curte lá. Não vai, assim, 30 segundos. Você clica aí, curte a página. Depois, quando você estiver navegando normal, você vai compartilhando, vai vendo os artigos, vendo os vídeos, vendo o que é postado, porque você ajuda bastante. Lembrando que é ano de eleição, certo? O segundo link da descrição é o nosso home office lucrativo, tá? É um curso para ajudar você que quer trabalhar a partir da sua casa, para ter mais tempo para a sua família, mais tempo para você estudar, ficar muito mais fácil de adquirir conhecimento. Tá aí um curso que pode te ajudar e muito. Clica aí no link e tira todas as suas dúvidas, tá? É importante que não fique dúvida, certo? Vamos lá. É notícia braba. Aqui, ó, é a notícia original, tá? Em inglês. Eu vou pôr para traduzir aqui para vocês verem, ó. Ele não tá meio que traduzindo. Vamos ver se atualizando vai. Aqui, ó. Traduziu. Muitos pais locais estão chateados com as reuniões planejadas após a escola por um grupo chamado The Satanic Temple, na Jane Addams Elementary School, em Molini, tá? Então vocês vão... Têm acesso a essa notícia aqui, eu vou mandar lá no canal do Telegram, certo? Mas eu vou me basear por aqui, ó. Pelo Aleteia, por quê? Já está em português, está traduzido, certo? Escola Infantil convida alunos para clube satã, ou clube satânico, depois da escola. A escola de ensino fundamental, vejam só, de ensino fundamental, Jane Addams, de Illinois, nos Estados Unidos, distribuiu um convite aos seus alunos para participarem do clube satã depois da escola. É, não é... você não ouviu errado, gente. Não ouviu errado, é isso mesmo que você ouviu. E é isso mesmo que você está lendo. Eu vou marcar aqui para você ver, ó. Satã depois da escola, tá? After School Satan Club. De acordo com a divulgação realizada, os encontros do clube satânico infantil acontecerão em cinco datas diferentes ao longo do semestre e oferecerão aos participantes um lanche, jogos, artesanato e projetos de ciências. O convite ainda afirma que as crianças serão treinadas para praticar benevolência, empatia, autonomia e capacidade de resolver problemas. Tá aqui, ó. Tá, ó. Você pode ver aqui, você entrando no link aí do Aleteia, que eu vou mandar lá no canal do Telegram. Então, você vai ter acesso à informação, certo? Você clicando aí, você vai poder ler você mesmo, para tirar suas dúvidas. As atividades fora do horário escolar podem incluir projetos. Propostos por grupos religiosos, categoria na qual se enquadraria o templo satânico, entidade por trás do clube satã depois da escola. O material audiovisual que o templo satânico emprega para divulgar suas atividades, a menores de idade, é composto por vídeos, gravações em áudios, reproduzidas de trás para frente e imagens que misturam crianças, aranhas, bodes, além de símbolos popularmente vinculados ao satanismo. A mensagem chama os estudantes ao clube satã para aprender e se divertir. O templo satânico tem organizado inúmeras ações midiáticas nos últimos anos, como missas negras em espaços públicos, a exposição de um arremedo de presépio com um bebê satânico na sede de um governo estadual nos Estados Unidos e outdoors, incentivando o aborto como ritual religioso. Essa é a notícia que me deixou espantado. Eu falei, vamos pesquisar, vamos ver de quanto está vindo isso aí. Porque na época que eu estudava não se ouvia falar sobre isso. Tudo bem, eu já estou ficando velhinho, estou com 40 anos, mas a gente não ouvia falar. E eu, assim, pesquisando, não ouvi notícias sobre isso aqui no Brasil, nesse sentido. Então, para vocês verem que não é algo de agora, não foi nesse momento, eles já começaram há algum tempo. Está aqui, 2014, 4 de novembro de 2014. Está marcado aí na tela em azul. Livro sobre satanismo poderá ser adotado em escolas na Flórida. Um livro infantil com desenhos para colorir, caça-palavras e ligue os pontos com temática satanista poderá ser distribuído em escolas norte-americanas do distrito de Orange County, na Flórida. A medida faz parte de um protesto do grupo The Satanic Temple contra a decisão do conselho escolar local de permitir a distribuição de bíblias nas escolas públicas. Chamado The Satanic Children's Big Book of Activities, ou Grande Livro de Atividades da Criança Satanista, O livro introduz a filosofia e a prática do satanismo por meio de elementos como o pentagrama e traz mensagens positivas como lições anti-bullying. O grupo The Satanic Temple disponibilizou uma versão digital do livro. Está certo? Você pode ver aqui, essa notícia está na revistaeducação.com.br. Eu vou mandar também lá o link, para que vocês vejam. Aqui no Brasil, o UOL, 3 de 8 de 2017, satanistas criam curso infantil para contrapor o ensino cristão em escola dos Estados Unidos. Então vocês vejam, eles querem fazer um contraponto ao ensino cristão nas escolas americanas. E eles vêm brigando por isso já há algum tempo. Tem notícias um pouco mais antigas, mas que já não carregam do mesmo modo na internet. Ficam faltando fotos, vídeos foram deletados, então a notícia fica incompleta por isso. Eu não trouxe aqui. Mas você encontra. Que não é de agora. Eu vi de 2010, eu vi de 2008. Então basta pesquisar, certo? Representantes de Deus e do Diabo na Terra estão disputando a atenção de alunos de escola pública nos Estados Unidos. Desde 2001, a Suprema Corte Americana permite que grupos religiosos ofereçam cursos extracurriculares a alunos da rede pública. Se cursos religiosos são permitidos nas escolas, nós queremos espalhar nossos clubes por toda a nação para garantir que múltiplos pontos de vista estejam representados. After School ou Satã Depois da Escola. O mesmo clube da notícia de hoje que eu trouxe do Aleteia. Um livro de colorir chamado Grande Livro de Atividades de Crianças Satanistas. Vendido por 10 dólares. Em coro com diversos grupos religiosos, a conservadora TFP, tradição, família e propriedade americana, reagiu classificando o projeto como sacrilégio e convocando fiéis a protestarem pelo retorno da moral cristã. Precisamos frear a popularidade do satanismo. Destacou a entidade, endossando uma onda de abaixo-assinados criados por igrejas para proibir cursos satânicos para crianças. O que eu acho plausível, tá? Porque até hoje você não viu e nem vai ver algo de bom vindo de lá, certo? Então eles estão deturpando as crianças. Vejam, outdoors, dizendo assim, que o aborto é um ritual religioso. Incentivando o aborto como um ritual religioso. Ou seja, um ritual onde um ser humano é sacrificado. Essa é a realidade. Um ser inocente que não tem como se defender é sacrificado em nome de uma religião. E isso não é minimamente aceitável. Deveria sim ser proibido. Pregam tanto, olha, negacionistas, não sei o que, mas estão incentivando a morte de todo modo. É uma brincadeira de mau gosto que anda acontecendo. Infelizmente, isso já está previsto na Bíblia que vai acontecer. Certo? O mundo jaz no maligno. Tudo que você vê prosperando aí nessa questão, está previsto que iria acontecer. Tá? Mas em breve, se Deus quiser, teremos uma intervenção divina. Nosso negócio é nos prepararmos e aguardar, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.